Boa tarde meus amigos e minhas amigas Agora a gente está vindo aqui, o Recando das Aves está vindo aqui que agora está no tempo de plantar um aipinzinho que eu já era para ter plantado já uns 15 dias atrás já era para estar nascendo já que é em torno de 13, 14 até 20 dias para descascar, para começar a brotar o aipinzinho que a gente planta então eu tenho ali o aipinzinho vassourinha eu tenho o aipin pêssego que eles falam ali e tenho o aipin branco também que em vários lugares é conhecido de uma maneira diferente então o Recando das Aves hoje o pessoal vai estar para a roça plantando aipin nós vamos estar plantando aipinzinha ali que é uma coisa muito boa para o gasto da gente para a gente vender também e conforme vai envelhecendo a gente vai dando para os animais também para as aves também então isso é muito bom também então Deus já para quem se depara com o Recando das Aves para quem gosta do conteúdo da gente ali pessoal vamos inscrever no nosso canal o like como eu já falei no outro vídeo ali vou deixar por conta de vocês se vocês acharem que eu mereço um like vocês deixam o like aí fica à disposição de vocês meus amigos então a gente está sempre aqui para fazer o melhor possível e vocês vão acompanhar a gente na roça agora meus amigos se você quiser acompanhar a gente acompanha na roça lá lidando com os aipinzinha ali então meus amigos lá vai nós agora plantar o aipinzinho né que eu cortei e falei para vocês aqui fica o caminho da minha roça né que a gente está indo aqui então nos acompanha aí pessoal logo aqui na frente que tem uma porteira aqui fica a porteira da minha roça a roça fica lá em cima lá e agora vocês estão vendo aqui a onda vão chegar na nossa faça já aqui pessoal é um pasto bem grande tá terreno bem grande aqui tem uma empresa de tijolo uma cerâmica de tijolo tijolo e aí tijolo então meus amigos quando eu digo a vida da gente aqui no recantar das aves é corrida, a vida da gente realmente é corrida, tá? A gente só pede saúde pra Deus, Deus vem dar bastante força que a gente não para, eu peguei ontem a meia noite trabalhar de terça pra quarta, hoje é quarta, cinco horas da tarde, cinco e quinze mais ou menos, e eu tô aqui ainda aqui no serviço agora, e agora eu tô vindo agora, esperando aqui, vim na frente já pra arrancar umas batatas doces, esperando a minha mulher chegar às seis horas do serviço, pra poder plantar isso aí em pinzinho, que é o tempo que a gente tem, que amanhã já é de trabalho de novo, então a gente não para, quando não é na empresa, é nos animais, curando os animais ali, é roça, é uma coisa ou outra, então a gente não para, então a gente tá aqui sempre trabalhando, e a gente gosta muito, a gente fica muito contente, se você tá acompanhando a gente, o trabalho da gente aí, tá pessoal? E não se esqueça de inscrever nosso canal, e o like eu já falei pra vocês ali, né? Se achar que eu dei, mereço um like, deixa o like, beleza pessoal? Então eu vou deixar pra vocês aí, no mérito de vocês aí, beleza meus amigos? Então daqui a pouquinho vou tá plantando em pinzinho, se não vendo ali. E como eu disse, meus amigos, pra gente já plantar em pinzinho, a gente vai começar por aqui, tá? A gente vai começar por aqui, a terra já foi preparada os murchão pronto, ó, que me ia subir então a gente costuma pra cá fazer os murchão assim, a gente chama isso aqui de murchão Onde a gente vai plantar em pinzinho aqui, meus amigos? A gente chama de murchão, tá? Aqui ó, e daí aqui ele fica no alto, a água que vem quando aquela aguaceira de chuva vem pro meio aqui e desce pra baixo aqui, então daí não apodrece a plantação, né? A água corre lá pra baixo naqueles bambuzeiros ali, ó aí não apodrece a rama das mandiocas, como eu falei pra vocês do em pin ali Então tá aqui, ó A gente vai começar por aqui Então, meus amigos, aqui é o em pinzinho agora que eu vou cortar agora, tá? Eu não vou apresentar eu cortando eles aqui agora pra me plantar, porque eu tô sozinho aqui agora Então daí não tem como eu cortar ele e filmar ao mesmo tempo Então eu vou cortar ele agora e depois eu vou mostrar isso pra vocês cortadinho ali, tá? E depois mais tarde na roça vocês vão tá vendo eu plantando ali Tá bom, meus amigos? Aqui mais uma covezinha lá meia passada já conto os bichos comer aqui também aqui pra não desperdiçar que a gente não pode desperdiçar nada, né, meus amigos? Então é isso aí Então, vamos lá cortar essa raminha então Então, pessoal, como eu falei pra vocês ali a gente conseguiu fazer dois carreiros quatro carreiros cinco com esse aqui, tá? A gente conseguiu fazer agora e esse empim aqui, pessoal o vassourinha eu costumo plantar ele em cinquenta e cinquenta centímetros tá? Tanto ele como de largura um carreiro do outro eu boto em cinquenta e cinquenta centímetros, tá, pessoal? Porque esse aqui é o empim vassourinha então pra eles não cruzar muito a raiz tá? E outra coisa que eu quero explicar também desse empim aqui o vassourinha é assim, ó o empim vassourinha que acontece o empim vassourinha na terra normal de barro ele já vem a dar um pé tem lugar aí que ele dá pé até de um metro e meio tá bem alto, tá? E aonde ele é um solto ele já dá bem baixinho tá, pessoal? Tem gente que fala assim ah, eu quero daquele empim baixinho lá isso não é a qualidade do empim tá? Isso manda é da terra tá? Se a terra for barro a rama dá mais alta e se a rama se a terra é arião a rama vem da mais baixinha tá, pessoal? Então esse é o empim não quer dizer que a qualidade é autônoma tem um que é mais alto mesmo, aquele normal também mas mesmo na rama é mais baixo que é o empim pêssego que eles falam, tá? Então eu vou terminar vou terminar a carreirinha aqui agora aqui, pessoal vou terminar esse aqui agora aqui hoje aqui pra encerrar o dia pra encerrar essa quarta-feira abençoada de Deus aí e se você não gostar do conteúdo da gente aí se inscreve no nosso canal o like que eu já falei pra vocês como eu tô falando no terceiro vídeo anterior ali, né? vou deixar na consideração de vocês se você achar que eu mereço um like dão um like pra nós beleza, pessoal? é isso aí e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau